E aí povo que nos acompanha Casal Notícia na área e agradecer vocês pelo carinho né vocês tem nos acolhido gente olha só eu e minha esposa estamos muito feliz por esse acolhimento né isso prova o tamanho das views que a gente está recebendo gente a gente agradece demais de coração são muitos comentários para comigo e minha esposa Casal Notícia apelidado como Casal Lindo muito obrigado tá bom e desta feita gente eu quero fazer uma reprise isso mesmo gente um vídeo aí nosso né que estourou né pipocou aí na plataforma do YouTube e isso se deve-se a você também quero já aproveitar o ensejo de vocês aí tá conhecendo o canal Nordeste é Vida canal Nordeste é Vida trabalhando com ação social e desta feita gente quero trazer aqui mais um comentário reprisando sobre a profissão ali do que os meninos desejam é isso mesmo gente né a Gabi quer ser advogada a Gabi quer ser advogada e o Maurício e o Eduardo querem ser caminhoneiro e disto isso gente creio eu que o Eliseu Silva TV assistiu essa esse comentário que a gente fez aqui o Casal Notícia trouxe para vocês aí né falando ali do caminhoneiro né e do sonho dos meninos né falando ali de dois caminhoneiros na família gente isso mesmo né e por porque eu falo isso gente acredito que o Eliseu Silva TV ele viu esse vídeo né porque foi um vídeo que repercutiu muito gente repercutiu muito mesmo e eu agradeço aí demais pelo carinho né pouquinho aí para bater os 15 mil inscritos e eu agradeço demais de coração né e desta feita o Eliseu Silva TV vai ali a mostrar a obra né o Romulo todo feliz gente ali o Romulo virou aquele palhação culpido gente né virou aquele palhação ali daquela obra que não deixa deixa todo mundo ali animado como eu trabalho com ação social uma pessoa dessa ela é muito importante gente que não há tristeza na obra vocês viram a obra né gente está bem evoluída parabenizamos aqui o Eliseu Silva TV pela o seu aí comprometimento gente ali com a obra né do pai de quatro filhos um caso que estourou pipocou né tudo que se comenta é uma benção gente é só benção ali né parece Deus ali é mandando as chuvas de benção né e ele é merecedor né e falando aí do Maurício gente eu não sei se vocês observaram eu gostei falei demais ali que o Eliseu Silva ali que o Eliseu Silva ali e eu nunca fiz comentário aqui do Maurício né especificamente do Maurício é a primeira vez né o Eliseu Silva TV chega ali perto do 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 Maurício e começa a conversar com ele aí vamos trocar de profissão você não quer ser caminhoneiro é perdeiro e o Maurício ali abaixou a não quero ser não quero ser caminhoneiro eu quero ser caminhoneiro né então vai aqui essa homenagem para o Maurício o pai de quatro pai de quatro filhos por um pai é uma bela de homenagem aqui né o Maurício o Maurício que insiste em querer ser caminhoneiro isso mesmo gente tá bom então era isso que eu queria falar gente obrigado pelo carinho compartilha esse vídeo aí tá bom e tamo junto se inscreva no canal casal notícia e tamo junto e tchau o que que tu achou mais bacana nessa obra diga pra gente tudo o que mais cara tu não quer trocar de profissão não tu quer ser caminhoneiro né tu não quer ser pedreiro não igual esse cara que tá vindo aí ó tô tentando convencer ele não nada a trocar de profissão ele quer ser caminhoneiro caminhoneiro caminhoneiro